Olá, me chamo de Boana Castro, cidadão moçambicano, residente na província de Teatro, no distrito de Xilto. Estou aqui para dar referência daquilo que são os impactos da pandemia do Covid-19 e do estado de emergência em Vigorocai, Moçambique. O nosso país está no estado de emergência desde 2 de abril até então. Mas os casos vêm aumentando, já estamos em média de 800 casos positivos, identificados. Com os espaços públicos, escolas, fronteiras encerrados e eventos proibidos, obrigatoriedade de uso de máscara em transportes e aglomerações. Nós tentamos no máximo evitar a propagação do coronavírus, mas as medidas restritivas estão a ter impactos negativos, principalmente em termos financeiros. Com baixa renda, a maioria de nós, torna difícil o cumprimento das orientações do governo e da Organização Mundial de Saúde. Mas, para outros, o isolamento social não é uma hipótese, porque ficar em casa significa não ter o que comer. E esta é uma grande preocupação para a maioria de nós, moçambicaros. Também, referir que quase um terço, a maioria da população também em Moçambique, não tem acesso à água, correto. Então, com isso, muitos não podem lavar as mãos com frequência e de uma forma correta. Falando em distanciamento social, está sendo um grande desafio para nós, visto que nos nossos mercados não temos condições para pautarmos com o distanciamento social, que é de mais ou menos um metro e meio. Porque muitos vendedores informais que não têm banca fixa, apenas estão na rua, ao longo da rua, um com sua mercadoria aqui, o outro a seguir, o outro a seguir, assim sucessivamente. E não é possível fazer, não há um distanciamento social ali. E mesmo o próprio cliente, quando vai para lá, não conseguimos fazer o distanciamento de um metro naquele local. E visto que é um local público de aglomeração, não está a ser possível abrangir a todos o processo de ensino à distância, para o ensino primário e segundo, assim como o ensino superior. A edição também está sendo um grande desafio, porque o processo de introdução de uso de fichas não está a ser incluso para todos. Os que têm condições vão adquirir fichas nas escolas, mas os que não, os pais não estão a vão. Então a criança fica sem aquela lição, sem aquela matéria e acaba esquecendo a matéria e o que está a acontecer atualmente. Praticamente estamos em casa, não conseguimos fazer praticamente quase nada, porque também nem podemos sair, mesmo saindo, fazendo negócio. Os nossos rendimentos também baixaram muito, porque a procura dos produtos já não está a ser eficaz. A procura dos produtos já reduziu muito, porque já não há cliente. Praticamente temos muitos desafios ainda que estamos a enfrentar, que consiste em este estado de emergência, e esta pandemia do coronavírus. Estamos aqui, uns conseguem adquirir máscara, outros não, outros conseguem ficar em casa, outros não conseguem. Praticamente estamos ainda em parte certa, de se vamos conseguir lutar contra esta pandemia, com as condições que temos, ainda está a ser muito difícil, lutar-nos com esta pandemia. Temos que sair, temos que sair a cada dia, para ver se consigo sustentar a minha família. Então, não sou o único, tenho vários, vários moçambicanos também nesta situação. Temos um grande desafio pela frente, para combater com esta pandemia do coronavírus. Muito obrigado.